Eu sou o professor André Leval, professor da PUC, sou mestre em Educação, doutor em Direito e doutorando em Educação. Fui convidado para proferir uma fala no Conselho Regional de Contabilidade. É um prazer falar sobre o Enard, a importância dele no curso de Cessas Contábeis e nos demais cursos. Isso representa uma preocupação muito interessante do Conselho para capacitar os coordenadores, os alunos, sobre a importância desse novo modelo de avaliação. Obrigado.